Você não pode pensar que aqui é eterno, a tua vida aqui é só passagem A Bíblia chega a dizer que a vida do homem é como o vapor sobre a terra Aparece e onde se vai? A eternidade O Senhor tem preparado para você a eternidade Mas você precisa se arrepender do teu pecado e aceitar a Jesus como teu salvador Venha para Jesus hoje, venha para Cristo hoje A Bíblia diz aqui, no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 Porque a nossa pátria, ela está nos céus, da onde nós aguardamos o Senhor Jesus A qualquer momento esses céus podem se abrir e Jesus pode voltar E que você não seja pico desapercebido O mundo está vivendo como se o Senhor não vai voltar mais Muitos têm vivido como se Jesus não vai voltar mais Mas chegará um dia por você Ele derramou o sangue dele, carmesim, para morrer pelos seus pecados Mas desde nós pensamos, somos novos demais Ah, eu sou velho demais, já fiz muita coisa Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo mal Não importa o que você fez até o dia de hoje Não importa o que você passou Não importa o que você fez O que importa é que Jesus te dê uma nova oportunidade O que importa é que Jesus está batendo na porta do teu coração O que importa é que Jesus te ama O que importa é que Jesus quer ter intimidade com você O que importa é que Jesus quer te salvar Te salvar dos teus pecados Te salvar deste mundo corrupto Há uma oportunidade pra você Jesus está batendo na porta do teu coração Você vai aceitar ou vou deixar a porta trancada Aceita aquele que te salvou Aquele que morreu pelos teus pecados Ele está te dando a oportunidade Te dando a oportunidade de conhecê-lo Te dando a oportunidade de ter tido e conhecê-lo Ele é real Ele vive Ele nos dá uma esperança eterna Uma esperança viva De não precisar onde colocamos A nossa esperança de quanto corrompidível Outra coisa deste mundo Ele nos dá a esperança De firmar e acreditar Que é o céu a nos esperar Mas antes de chegarmos nesse céu Nesse céu lindo de glória É necessário nós reconhecermos Que ele é o nosso verdadeiro salvador A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 Que Deus colocou no nosso coração O desejo pela eternidade Ou seja O vazio no nosso coração Que só Jesus pode preencher O desejo no nosso coração Que só que Ele por você na cruz Basta você aceitar Ele Como o único e suficiente salvador da sua vida Porque Ele É só Ele que pode nos salvar É só Ele que pode nos purificar É só Ele que pode nos guardar Da imprimidora É só Jesus É só Jesus E a nossa esperança Nos está voltando Que Jesus te ama Tem planos e projetos Para a sua vida Aceite a Jesus Ele quer te curar Quer te libertar Quer mudar a tua história Porque Jesus te ama Glória a Deus Aleluia Anunciando o Senhor Jesus Cristo Anunciando o Senhor Jesus Cristo Dizendo que Jesus salva Dizendo que Jesus liberta Dizendo que Jesus tem um plano na tua vida Que Jesus quer mudar a tua história Que Jesus quer transformar a tua família Nessa tarde Nessa tarde que haja cura Haja liberdade Haja transformação dentro da tua casa Que Jesus venha libertar dos vícios Que Jesus venha mudar a tua história Jesus te ama minha filha Ele tem um plano na tua vida Jesus Cristo Ele quer salvar Ele quer libertar E nós estamos anunciando Que em breve Jesus Cristo vai voltar Que em breve Jesus Cristo Ele vai buscar a sua igreja Comprada pelo sangue dele mesmo Que for entregue na cruz do Calvário Então nós não nos cansamos De anunciar essa mensagem De anunciar essa palavra Porque nós acreditamos Que este bairro Que os moradores deste bairro É do Senhor Jesus Cristo Nós estamos dizendo Que vai ter libertação